No capítulo de sábado dia 30 de dezembro na novela Terra e Paixão Lucinda faz uma visita a Jussara Antônio evita abordar a morte de Ágata ao conversar com Angelina Caio apresenta uma denúncia contra Antônio e Ramiro acusando-os da morte de Samuel e do atentado contra Aline Silva intercepta Frazão no aeroporto a tempo de evitar que o advogado embarque Posteriormente, Frazão relata a Marino que Ágata planejava fazer uma denúncia contra Irene Enquanto isso, Irene queima os vestidos de Ágata que estavam sob posse de Angelina Ramiro informa a Kelvin que trará Aline de volta Ramiro utiliza bebida para induzir os peões a dormir Um dos peões desperta e alerta Antônio de que Ramiro retirou Aline e a freira da tapera O resumo da novela Terra e Paixão é disponibilizado pela TV Globo e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora Inscreva-se agora aqui no canal Resumo Online da TV e aproveite e clique no gostei, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações